Tá aqui uma coisa que eu não entendo. De jeito nenhum, gente. Olha, aqui são roupas do Heitor, tá? Cobertores, edredons, sabe? Roupas de frio, pijama. Aproveitei que o tempo tá quente. Já fiz ali um limpa na parte do guarda-roupa dele. Gente, vejo muitas mães. Ai, eu tenho um lote de roupa aqui do meu filho. Você não quer comprar bem baratinho? É um lote de roupa. Depois, essa mesma mãe. Ai, você não tem roupinha aí pra doação. Na loja tá tão caro. E roupa de criança perde tão rápido, né? É verdade, né? Criatura. Por que que você vende roupas do seu filho? E você gosta de ganhar? Se perde rápido. Gente, roupa de criança não vende. Roupa de criança você doa. Você gosta de ganhar pros seus filhos também? Então, você também faz doação. Então, você também faz doação.